Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar trabalhando os conceitos ligados à questão de tolerância dimensional. A gente vai dividir em duas partes e vai verificar os principais tipos de tolerância dimensional e justamente ver a questão dos afastamentos, valor intermediário, enfim, vamos fazer o mais completo possível, tá bom? Bom, a gente vai estar trabalhando com exemplos para justamente estar verificando a questão da tolerância dimensional. Bom, a nível de conceito, tolerância dimensional ele compreende o que? Tem um elemento, esse elemento ele tem um valor estipulado, vamos colocar aqui um valor exemplo, 50 milímetros, e para a fabricação dele, o funcionamento dele, a gente tem que entender que esse valor 50 milímetros, ele não tem como ser um valor fechado, ou seja, 50,0000, até a própria variação térmica que causa justamente a dilatação dos elementos, faz com que o valor dele venha oscilar, o valor dimensional dele. Então, é importante que se tenha uma tolerância com base na funcionalidade do mesmo. Então, partindo desse pressuposto, vamos supor que aqui a gente tivesse 50 e a tolerância dele fosse mais 0,05. Então, o que isso significa? Que esse elemento ele vai variar de 50 até 50,05, né? Ou melhor, não é que ele vai variar de 50 até 50,05, né? A sua fabricação, para que ela venha a ser dentro do valor estabelecido, ela justamente vai ter que estar entre no mínimo 50 e no máximo 50,05, né? Então, esse valor aqui é justamente a tolerância possível dele. Qualquer valor para menos ou para mais vai ficar fora da tolerância indicada, ou seja, dentro daquele critério de confiabilidade que o elemento tem para que ele venha a ter o seu funcionamento pleno, tá bom? Então, esse é só o conceito e a gente agora vai estar retratando os exemplos. Bom, o primeiro exemplo, né? Vamos colocar aqui 40 mais 0,02. Bom, com essa relação aqui, o que a gente pode justamente estar indicando dela? A gente vai ter o afastamento máximo, a gente vai ter o afastamento mínimo, a gente vai ter o afastamento intermediário e a gente vai ter o campo de tolerância e também a faixa de tolerância. Então, a gente vai ter esses quatro elementos e, consequentemente, a gente também chega à faixa de tolerância, tá bom? Então, vamos voltar ao mesmo exemplo de 40 mais 0,02, né? O primeiro, o afastamento máximo, né? Ele vai ser justamente 40 mais 0,02, né? Ou seja, esse 40 aqui, ele está ligado ao valor nominal e o 0,02, justamente a tolerância aqui dele indicada, né? Então, fazendo a soma dos elementos aqui, a gente vai ter 40,02. Então, isso aí é o afastamento máximo dele. O mínimo vai ser 40. E aí, menos 0,02? Não. Então, quando aparece 40 mais 0,02, significa que o afastamento mínimo dele é zero, né? Então, por norma, não precisa aparecer o zero, porque iria aparecer menos 0,00, né? Então, não precisa, né? Aparecer por quê? É uma relação normatizada. Agora, a nível de lógica, se a gente fosse fazer, ia ficar 40 menos 0,00. Matematicamente, a gente sabe que não é legal, mas para seguir a lógica, seria isso. Então, a gente teria 40,00. Então, afastamento máximo e mínimo. Então, já fica a relação. Toda vez que não aparecer o segundo elemento da norma, o segundo elemento da tolerância, já sabe que é zero, tá bom? Aí, nesse caso aqui, exemplo, se eu colocasse 40 mais 0, ia dar 40 também. Então, por isso que matematicamente não é legal fazer isso. Mas, para seguir a lógica, eu vou manter para ter essa linha de entendimento, tá bom? O intermediário, antes de calcular, o que é essa relação intermediária? Veja o seguinte, se eu tenho o máximo 40,02 e tenho o mínimo 40, aqui eu tenho justamente a faixa de tolerância, 40,02 até 40. Então, existe um valor central entre o máximo e o mínimo. Aí você diz, ok, existe um valor central, mas por que me interessa esse valor central? Esse valor central, ele é o valor mais preciso, ou melhor, o valor mais confiável da tolerância. Imagina o seguinte, você fabrica uma peça, a tolerância indicada é essa aqui mesmo, 40 mais 2 centésimos. E você vai medir a peça, ela está lá com 40,02. Encontra um colega seu, fabrica a peça e ele está com o valor aqui no centro, né? 40,01. Qual é o que tem uma confiabilidade metrológica mais alta? O 40,01, porque justamente o valor, ele está próximo do centro. Existe um cálculo de confiabilidade metrológica, a gente vai ver mais para frente. Então, o 40,02, ele tem uma incerteza de medição maior. Então, o 40,01, que é o intermediário, ele tem uma incerteza bem melhor do que o primeiro, tá bom? Bom, no caso aqui, o valor intermediário dele vai ser 40,02 mais 40, né? Então, somando os dois e dividindo por 2, você vai chegar ao valor intermediário. 40,02 mais 40 vai dar 80,02. 80,02 dividido por 2 vai dar 40,01. Então, o valor intermediário dele é 40,01, que é o valor mais confiável, tá bom? E o campo de tolerância? O campo de tolerância, ele vai ser justamente... Vou colocar aqui a setinha. Ele vai ser o máximo menos o mínimo. 40,02 menos 40. Esse valor, ou esse cálculo aí, ele vai dar 0,02. Então, esse aqui é o campo de tolerância, ou seja, 2 centésimos de campo. Aí você diz, poxa, mas já estava aqui em cima o 0,02. Bom, nesse caso, ele já está aí direto. Mas vamos supor que fosse 40 mais 2 centésimos menos 2 centésimos. Então, o campo de tolerância não seria 2 centésimos, seria 4 centésimos. Então, nem toda vez vai ser esse valor. Quando ele aparecer só, você já sabe que é. Mas quando ele estiver com dois valores, é fazer esse cálculo. Mas como a gente está seguindo a lógica, ou a sequência, né? Então, a sequência é essa. 40,02 menos 40 vai dar 0,02. Então, nesse caso, é o campo de tolerância. O que é que significa o campo de tolerância? Quanto menor o campo de tolerância, mais difícil vai ser de fabricar a peça. Quanto maior, mais fácil de fabricar a peça. Tá bom? Então, esse foi o primeiro exemplo. Como a gente vai tratar todas as possibilidades, vai ficar um exemplo por vídeo. Tá bom? Então, aí a gente vai ter mais alguns vídeos aí referentes a isso. Não deixe de se inscrever no canal. Toda semana tem vídeos novos. Valeu!